E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um projeto que eu consegui concluir. E mano, não tem como não tá de boa quando a gente consegue concluir algum projeto. Porque pra quem já fez algum projeto alguma vez na vida, sabe o jeito que é difícil concluir um projetinho. E eu fiz um projetinho em 2019 na minha Today, que acabou de se concluir. E eu quero mostrar o resultado pra vocês hoje. Muita gente queria ver a Today pronta, já tem tempo. Então hoje chegou o dia da gente mostrar o resultado da nossa nova Today 2020. Porque em 2019, mano, foi só B.O. pra deixar a motoca no jeito. Ela tá ali, não sei se tão vendo que ela tá diferente. Então se liga aí, o jeito que ficou a nossa Today 2020. Ficou top. Já falo que merece o seu like. Vamos bater uma metinha aqui de 50 mil likes. Porque, mano, olha o jeito que ficou a moto. A moto ficou sensacional. Mano, sério. A Today ficou zica. O que vocês acharam aí, rapaziada? Aí, ó. Ó a frente aí, ó. Pintei de prata, mano. Isso mesmo. Pintei de prata. Essas duas peças aqui estavam vermelhas. Que é o paralama, né? Esse paralama aqui. E essa lateral, tá ligado? E agora, mano? Tá na cor prata. Eu acho que ficou assim, bem legal, né? Ficou bem legal aí. Eu ainda só não mudei as rodas. Eu não sei se eu vou mudar também. Porque eu tô achando muito bonito a roda dessa cor dourada. Fala aí, rapaziada. Se não ficou bonita a roda dourada desse jeito. Mesmo dourado no Orlando com verde e preto. Acabou ficando bonito, mano. Acabou ficando bem legal. Tem alguns detalhes aqui da Today que eu ainda não mostrei pra vocês. E eu vou mostrar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Esse conduitinho aqui, ó. Que a gente colocou, ó. Ficou bem legal, né, mano? Vermelhinho ali. Aqui o escapão que vocês já conhecem. Ó o motorzinho de arranque ali, ó. Novinho, mano. Filé. E a moto tá fechada no cromo aqui, ó. Ó o motorzão. O jeito que tá, moleque. Olha esse motorzão. Ó. Olha do outro lado aqui pra vocês verem. Esse outro lado. Ó. Olha que bonito, mano. Que ficou. Ficou muito show, mano. Ficou show demais, tá ligado? Só a torneira aqui, ó. Olha essa torneira de caminhão, né? Ó o tamanho da torneira. Olha essa torneira de caminhão, né, Gó? Motorzinho de arranque ali, ó. Filé. Mano, tava dando muito problema pra ligar. Painelzinho aqui, ó. De 160, né, mano? Painel de 160, ó. Vamos ligar aqui a chave pra vocês verem. Vocês vão ver aí, ó. Painelzinho de 160 na Today, mano. Ficou bem legal também. Retrovisor aqui, ó. De F800, mano. Isso mesmo. Retrovisor de F800. Ficou bem maneiro. Setinha aqui, ó. Dá 160 também. E a pintura personalizada, né? Tem aqui, ó. O 021 aqui, ó. Em cima aqui do tanque. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas a pintura tem tipo uma pigmentação verde no fundo, né? Na hora que bate o sol fica uma pigmentação verde. Ih! A moto ficou sensacional, mano. Não tem o que falar. Quem acompanha aqui o canal viu eu fazendo alguns testes com ela. E, mano, ela deu pau em CB300. Ela deu pau em outra 160. Ela deu pau num monte de moto, tá ligado? Ela conseguiu sair até na frente da Hornet. Mas só saiu na frente também, né, galera? Não ganhou. Saiu na frente. Mano, ficou o capiroto a motoca, tá ligado? Ficou muito forte. Muito, muito forte. E agora, eu acho, pra inaugurar o projeto da Today aqui em 2020, a gente tem que dar uma volta com ela. Vocês não acham? Olha aqui. Partidinha elétrica, filho. Olha aqui, ó. Tem partida elétrica na motoca agora, ó. Ó, 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 ó. É, mas já eu ligo, mano. Senão, vou começar a acelerar aqui dentro de casa e a gente vai acabar arrumando rolê com os vizinhos. Vamos sair daqui, então? Vamos dar uma volta de Today porque o projeto 2020 promete. Ainda tem algumas coisas que eu quero ajustar, mas isso eu vou falar com vocês dando um rolê. Então, bora dar uma volta de Today e vamos acelerar. Aí, rapaziada. Ó, o ronco do trem. Ó. Vocês acham que essa motinha ficou zica ou não? Vou dar um rolê com ela aqui. Vocês vão sentir o drama. Todayzeira, mano. Tá muito forte, véi. Tá muito forte. Ó o freio dela, o jeito que tá bom. Ó. Olha o freio dela, o jeito que tá bom, mano. Tá com o freio aí da 160, né? Tá com o sistema de freio dos novos aí. A motoca tá zica nessa parte, tá ligado? Tá zica. E, ó. Muito forte, rapaziada. Só que o painel, vocês estão vendo? Acho que não tá marcando certo o painel dela. Acho que não tá marcando certo, tá ligado? Porque, sei lá, mano. Tá marcando ali 30 por hora. Eu acho que eu peguei 35, né? Ó. Ó. Vocês acham que dá pau na CB300, rapaziada? É lógico que dá, mano. Ó. Deu já no sinaleiro uma vez, né? Pegou uma CB300 no sinaleiro, não emeteu benga. E a do nosso amigo deu benga também, né, mano? Levou benga do nosso amigo. Do nosso amigo levou benga da CB300 do meu amigo. E... Loucura, papai. Tu deseira é chave. Ó. Roncão do troço. Você brinca. Você brinca. Você brinca. Esse negócio tá bruto, meu amigo. Bruto. 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 Ó. Parou do lado da... Pra vazar aqui, ó. E aí? Beleza? Bom. Quer tirar uma com a tua 10zinha aqui? Vou falar uma coisa. Hã? Ixi, não aguenta não. Já deu pau. Ha, ha, ha. Tu 10zinha, irmão. O bagulho é zica, fi. Ó. Roncão do troço. Ó o roncão do troço. Você vai. Você vai. Nossa senhora. Eu acho que o mano aqui vem junto, hein. E aí? Vamos tirar, vai. Cadê? Vai. Vamos parar aqui. Retirar uma porra. Sai louco, fi, ó. Troção vai. Tá berrando, hein. Aí. Pode nem morrer aqui, rapazes. Porque tá meio ruim pra ligar, mano. Não sei porquê. A bateria parece meio ruim. Aí. Tinha uma faltinha. Tá puçadinho ou não? Tá o liminal. Tá mexidinho, é. Só um pouquinho. Aí. Fechou? Valeu, Mauro. Valô. É nóis. Vamos sair no drift aqui, hein. Vixe, mano. Parece que tá fumacendo aqui o negócio. Parece que tá fumando. Vixe. Vixe. Fumou, mano. Ah, será que vai fundir, mano? Será que a TUD vai fundir, rapaziada? Tá fumando, mano. Sai no fumaço aqui, ó. Ah, não. Será que é normal dar uma fumadinha, rapaziada? Um pouquinho, assim. Vamos lá na paradinha aqui, vamos ver. Nossa. Mano, tá saindo fumaça pra caramba. Opa. Opa. Hehehe. Ó. Mano, tá muito forte, velho. Tá muito forte, tio. E lembrando, mano, que eu já tive um Autoday no passado, né. Quando eu tinha 16, 17 anos. Eu comprei um Autoday. Eu dei um celular que eu tinha de 500 reais. Autoday. E ela tava fumaceando também, mano. Ah, não. Não, não. Aquela. Vai voltar a fumacear tudo, minha vida. Matar mosquito da dengue de novo. De novo ela vai matar mosquito da dengue, mano. Porque essa TUD que eu tive aí, rapaziada. Acabou fundindo, mano. Gastava muito óleo. Queimava muito óleo. Aí faltou óleo, tá ligado? O negócio é quando começa a fundir, não deixar faltar óleo. Daí você anda pra sempre, tá ligado? Mas se você deixou faltar óleo, dá ruim. Se deixou faltar óleo, dá ruim. Transituzinho ali. Acho que eu vou dar uma quebradinha, hein, mano. Passar pelo trânsito não, hein. Ô, mano. Vamos que eu gosto da emoção. Emoção é sempre bem-vinda, né. Passar aqui no meio do corredorzinho, ó. Estudorzeira. Nossa. Ô, louco, tiozão. Ó. Vai o maninho da moto ali. Acelera também. É, e daqui ó. 20 por hora tá no painel. Algo de errado não tá certo, mano. Algo de errado tá muito errado. Nossa, ô. Tudorzeira tá, mano, tá chavosa, velho. Sério, mano. O negócio tá zica, tio. Tá zica, mano. Tá zica, velho. Ó, 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 ó. Tá fazendo um burnoutinho aqui? Nossa, vai ganhar lá a fumaceira subindo. Nossa senhora. Mano, tá fumando demais. Vai fundir. Acho que vai fundir, hein. Será, mano? Olha aí, rapaziada. Xiii, rapaziada. O troço não vai aguentar, não, mano. Não vai aguentar o pancadão, não. Vai fundir, mano. Ah, não, Tudorzeira. Vai ter que trocar o motor da Tudorzeira de novo, tio. Ó o freio do negócio, mano. Ela ficou muito boa, mano. Depois que colocou essas peças aí da 160. Tá tão boa que tá lá. Tá até fumando, ó. Tá fazendo até a função de narguile. Ao mesmo tempo que anda, né. Tá parecendo um narguile gigante, ó. Ó. Nossa senhora. Desculpa, tiozinho. Os carros dos carros ficam bravos, né, mano? Porque tá fumando fumaça pra todo lado. Aí é isso, tio. Mano, agora o negócio tá tochando mais fumaça, parece. Nossa. Tudorzeira, moleque. Mano, deixa nos comentários o que vocês acham aí. A respeito do que ficou a Tudorzeira e do jeito que ela ficou. Finalmente, ela ficou pronta. Ficou bem legal a frente, né, mano? Agora sim, ornou, bateu. Não sei se eu vou mudar a cor das rodas ainda, mano. Talvez, tá ligado? Talvez, não é certeza. A gente pega e acaba mudando aí a cor das rodas. Mas não é certeza. Vamos ver aí o que que a gente vai fazer a respeito disso, né. E o motor, mano, tá fumaciando, tá ligado? Olha lá, olha o rastro de fumaça que tá ficando aqui no corredor. Olha o rastro de fumaça que tá ficando no corredor. Ficando rastrão de fumaça, mano. Ficando rastrão de fumaça do negócio. Aí complica a minha vida, hein, mano. Só falta fundir o motor, tio. Gastei tanto no motor, foi dando tanto trabalho. Vai começar a fumaciar, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Só devagarzinho, ó. Já começa... Devagarzinho, agora já começa a fumaciar tudo, mano. Mas também acelerou, o trem vem. Nisso aí eu não posso reclamar, né. Deseira, nessa parte, ficou monstro. Aí, rapaziada. Tem que brincar, tá, valeu? Aqui, ó. Olha aí. Xixi, colou o xixi, mano. Olha, vou fazer o seguinte, velho. Vou ver aqui por que tá fumaciando tanto. Às vezes pode ser alguma coisinha boba também, alguma coisa simples. Ou se eu vou ter que mexer no motor dela mesmo. Não sei. Vamos descobrir. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Deseira, mano. Ficou zica projetinho novo aí, ó. Ó a frente, o jeito ficou. Ficou pancada. Falei, rapaziada. Ficou pancada, mano. Pancada mesmo. E bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Minha noite, valeu e fui!